Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Bills, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Preparado, gente? Bora lá, lá, lá Em 3 E 2 E agora Um super mega 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo Tá super legal e mega o que, xeribes? Divertido Ai, eu tô animado Lembra que esse ano eu vou poder Virar um racaixinho do universo novo Junto com meu amigo Ai, que alegria Ah, você tá empolgado com isso? Então é Sim, eu e meu amigo xeribes vai ser um novo racaixinho De um novo universo, que universo? Pera, 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 pera Como é que é o nome dele? O xeribes É o filho do champa, né? Não, não é filho do champa Ah é? Não é? Não, não é É aquele outro, é um prodígio do universo 6 Sim, Airfield está muito confuso É verdade É que eu tava dormindo até agora Me acordaram pra isso, não é? Uhum Olha só Papai, olha só o símbolo do meu No meu barriga Olha só Eu fiz o símbolo do racaixinho Deixa eu ver Eu tô com o modo racaixinho, gostou? Gostei Tá forte igual eu Da hora, né? Sim Mas vamos decorar a casa? Bora, bora Eu já enchi os balãozinhos aqui Pera, vou colocar um balãozinho aqui Aqui na... Deixa eu colocar aqui fora da árvore, pera Vou colocar uns balãozinhos... Calma Vamos por isso, ajude ele Tá difícil botar uns balãozinhos aqui Então eu vou colocar aqui, ó Cuidado Aqui, beleza, beleza Ó, mais aqui, aqui, aqui Será que vai chegar muita gente pro meu aniversário? Tá ficando bom, filho Eu convidei um planeta inteiro Quê? O quê? Deve ter chegado todo mundo no meu aniversário Tenho certeza Um planeta todo? Uhum Eu acho que não vai caber aqui, não Vai, Luiz Confia Tá, beleza Aqui Nossa, aqui onde o meu pai e o tio Champa Te fizeram a competição de comida Será que eles vão trazer comidas gostosas pra gente, Luiz? Ah, alguém tem que trazer pelo menos um pastelão, né? E, Cup Ah, sabe, o macarrão instantâneo? Eu quero também Esse mesmo Aí, ó Ruiz Olha Tem uns balãozinhos que sobrou, ó Olha que legal Tá bonito Tá muito bonito Tá, vai Ficou bom, hein? Eu gostei Cadê a comida desse mundo? Ixi Essa voz Deixa que eu Cadê a comida? Pera Sim, o Champa Esse é o Champa? É o Champa Pera, esse é meu sobrinho que você nunca me apresentou, Bills Tchau, Champa Só vem reclamar O seu Champa ficou meio diferente, né? Já viu? Eu entrei na academia e fiz um projetinho Ele fez um projetinho verão Fez um projetinho É verdade Pera, você fez um projetinho Eu tinha Fez um projetinho, é Percebi Eu percebi que você tá meio diferente, né? Gostaram? Tô trincadão, né? Ele fez um projetinho Parou de comer um planeta também, né, Champa? Mas cadê as comidas? Toda manhã o Champa toma suco verde agora É verdade Olha Que hambúrguer? Almoço é só batata, doce e frango Que hambúrguer? Não Engorda Ah, Viola Não é que foi Que foi que você tá rindo, seu Luiz? Ah, o Luiz tá engraçadão Olha aqui, ó Vou sacar pra nós, olha lá Nossa Nossa Eu também tô no Champ, ó Eu também, ó Nossa, a Champa tá rasgadão, hein? Bom, só de felicidade Eu vou te dar uma medalha de TP pra você Ah, beleza Mas pera, seu nome é Trevor, então? Na verdade é tipo assim, ó Trevor Rakashin Supremo Legal Das orelhinhas da hora Bom Eu comprei o melhor presente pra você Pera, você comprou o presente? Antes eu tenho que cumprimentar meu amigo Shiribis, né? Que ele não falou nada Oi, Shiribis Oi, Gilmão Um abraço do universo Abraço do universo Abraço do universo Abraço do universo Não acredito que você veio pra minha festa mesmo Te deixaram sair do universo? Deixaram Eu tô dentro de presente E cadê seu anjo? Ele não tá a ver com você? Ele não é a Rakashin Completa ainda Ah, eu também não tenho um anjo ainda Então estamos juntos no mesmo barco Então esse aqui que é o Shiribis, hein? Ele parece bastante legal Então esse é o Trevor O quê? Eu sou um sobrinho que você conhecia já É engraçado que agora que, tipo, já que vocês eram gêmeos Agora que o Champa emagreceu Ele tá, tipo, igualzinho o meu pai É, agora tem que enganchar aqui A minha orelha é maior A minha orelha é mais na cadeira lá É igualzinho Parece que agora tem dois, senhor Bills E os dois ficaram brabos do mesmo jeito Hum, eu nunca vou ser parecido com esse cara Eu não sou parecido com esse cara Luta de poder universal, então? Ah, então vamos, então E deixa eu proteger aqui pro outro protegido Calma, calma, gente Tô protegido Tô protegido Certeza disso? Tô protegido Que foi, Luiz? Gostou de me proteger seu? Tá meio calado hoje, Luiz O que aconteceu? Vamos lá, então Cadê você? O que aconteceu? O quê? Ah, tu quer lutar mesmo, ué? A festa do meu filho Não estraga a minha festa Nossa, o seu racaio é diferente, né? Gostou? Nossa, legal Gente, falando nisso Meu pai, eu queria mostrar uma coisa pra vocês Eu fiz uma Tô protegido Ô, gente, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Ó, vocês gostaram da decoração do balão? Uhum Daqui a pouco eu quero saber o meu presente de aniversário Mas vem cá ver Eu quero mostrar uma coisa pra vocês O que é a máquina? Bom, eu me destaquei dos Hakai Porque eu fui o primeiro a fazer uma coisa O quê? Eu fui... O quê? O Uiz adorou, né, Uiz? Eu adorei mesmo Olha só Eu fui o primeiro a fazer o supremo prato Hakai no prato Ai, eu quero... Ai Não, eu não vou comer Não, não é pra comer aí Calma, isso aqui é esse prato especial Vocês tem comida final Mas eu quero que tá dentro aqui Hakai no prato É tipo assim Eu compro em mim um Hakai Que ele não seja perigoso pra nós E ele conserve o gosto da comida Muito bom, né? Melhor utilidade, né? Pera Peixe oráculo? Você veio fazer o quê aqui, peixe oráculo? Bom, eu vim falar uma coisa pra você Eu tô prevendo uma coisa ruim Que coisa? O que é que foi, peixe oráculo? Alguém vai ficar furioso nessa festa E não serei eu Hoje pode, né? Pera Tiapa Cê tá comendo? Que delícia Hoje pode Eu pode comer, né? E o projetinho, Tiapa? Segunda-feira é volta pra dieta Segunda volta Segunda volta Segunda, tá tudo em pé, né? É Segunda é o dia internacional da dieta Em todos os mundos E o projetinho É, e o projetinho Projetinho é o esse Projetinho Tem que ficar trincadão Vou sacar Ai, ai, ai Tá, agora eu tô ansioso pra saber os presentes que vocês me deram lá fora Ah, então, velho Eu vou errar meu presente primeiro Pera O xerimes acho que quebrou lá dentro Eu acho que ele não tá bem, não Vai, Luiz É Tiapa Mostra É, então vamos chegar, né? Mocas, é um especial, né? Ah, é Vamos esperar os outros chegar Falta o xerimes Cheguei Pera, falando isso Cadê os outros Dessas pessoas que eu convidei? Ah, cadê isso? É, falou que era um planeta inteiro Não tô vendo Acho que depois eles vão chegar os outros pessoal Bom Sabe aquele botão Que o Zeno deu pro Goku há muito tempo atrás? Sei, 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 sei Pera, apertei Oi Pera Eu não gostei desse presente Pera, pera Vou apertar Vou apertar Apertei Não, é um botão que chama o Chump Olha só, que legal Posso vir na hora que você quiser Vou apertar várias vezes Pera, vou apertar É legal, né? Não, é assim, filho Talvez quebre isso Não, é indusstível Ah, beleza Gostou? Gostei demais Gostou? Tchim, tchim de Hakai Vai, tchim, tchim Tchim, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Beleza O Insta O Insta risonho hoje, né? Olha a cadeira aí Ah, o Chiribis Qual que é o seu presente que você me deu? Tá aqui, gente Eu vou me impressionar É uma iguaria muito legal Vamos ver Nossa Um monte de takoyaki Ah Vou comer tudo Takoyaki Tem que se beber com nós também Sabe o segredo? Que eu tenho hambúrguer junto Você coloca o takoyaki dentro do hambúrguer Pera, eu vou comer junto então Ah, está no segredo Calma Fudei eu que cozinhei Pera, foi você que cozinhou Ô, Chapa, cozinhou Vem, e desde quando você sabe fazer essas comidas parecidas na terra? Quando eu entrei no projetinho, né? Pera, e tá cheio de comida saudável aqui dentro? Aham Mas eu não preciso Meu mortabolismo é mó rápido Tem que crescer bonitinho Ah, papai Falha pra ele que meu mortabolismo é mó rápido É verdade, Chapa Ele não vai ficar igual tu Quer dizer Tava, igual tu tava Agora tu tá bem Ai, não sei Você ainda Você ainda pede pro seu anjo destruir o planeta em vez de você? Não Agora eu posso fazer isso por conta própria Ah Porque agora ele fez um projetinho Olha Projetinho Sai do projetinho Uiis Uiis, e seu presente de aniversário? O que você vai me dar? Ah, uma coisa muito gostosa Ah, só comida hoje? Meu Deus Sim Comida né? Poxa Ainda bem que eu pensei em algo diferente Nossa, só comida o pessoal vai me dar hoje? Sim Ó, a gente vai te dar duas coisas então Opa É hoje que eu ganhei minha bicicleta É hoje que você ganhou um taco Olha lá, caramba Ó a cara do Slug Primeiramente Uma pizza Ah, poxa Eu queria te dar da outra Seguramente Uma coisa muito Muito importante Mas tem que cuidar bem, hein? O esquilinho Você pode fazer um monte de coisa E você fez o esquilinho Exatamente Ah, a cara do esquilo Mas nem eu falei que não gostei ou não Ah, a cara do esquilo Ó, será que os outros visitantes vão vir? Será? Não, eu acho que seu pai não chamou ninguém Não, eu chamei Eu convinei Quer ver? Eu tava dormindo até agora Quer ver que vai vir um sustentante mó legal? Tô esperando Nossa, quer ver? Vai chegar Vai chegar Vai lá Vai chegar Lá, logo chega Não é, filho? Esperando O que é que vai chegar agora? Quem será? Eu vou virar pra trás, hein? Acho que alguém chegou Chegou alguém E aí, galera Eu vim aqui enfrentar vocês Eu sou o Vigito de outro universo E meu presente é mostrar meu poderzão pra vocês Toca aí, Vigito Filho Filho, por que você faz o que? Chega uma galera, hein, gente Olha quem eu convidei, o papai Espera, porque é o Janemba, tá aqui? Janemba, oi, pessoal Eu vim pela Gororoba, cadê? Gororoba, é Janemba não era pra estar no outro mundo, não, Janemba Eu quero comer Cadê a comida? Olha o topo Fiquei sabendo que vai ter um novo, o racaixê E o que vai ser? Sou eu E o Chiribis Vem cá, Chiribis Vem cá, Chiribis Volta E as meninas estão sendo treinadas pelo meu racaixê, né? Espera, é você? Duvido de você usar seu modo racaixê no torno de poder Também duvido E a comida? Cadê? Eu quero comer as dez pizzas Vamos fazer a competição de quem combina as pizzas primeiro? Posso dar racaixê nele? Ó, não vale esconder pizza no bigode, hein? Ih, topo Acho que tem algo de errado com o Jiren ali, ó Posso dar racaixê nele? Não Pera, cadê o Jiren? O Jiren tá um pouco esquisito Ô, gente Então, né Ô, Jiren Você tá com o cãibro, Jiren? Eu consegui Lembra do torno de poder? Você recuperou ainda, Jiren? Lembra do poder que eu perdi pro universo de vocês? Ah, sim Então, aí eu comecei o treinamento, né? Ah, meu treinamento não deu muito certo Já vou superar o cocô Deu cãibra? Deu cãibra? É, escudar, não se esforça muito na academia, Jiren Olha como é que ficou agora, ó O projetinho todo jogando fora Ah, vou treinar mais Gente, e a comida? Olha, eu tô esperando 10 horas Essa pizza chegar Cadê? Toma pizza aqui, ó Ah, vamos comer tudo Ô, gente Tem outro visitante aqui, ó O outro visitante Ô, cara Cadê o Cacaroto? Eu sou de outra dimensão E eu não gosto do Cacaroto Cadê? Broly Você chamou ele? Broly Ah, não Broly? Sério, quem chamou esse Broly nessa dimensão? Ninguém gosta mais dele Eu não Ah, não Ninguém gosta mais de você, Broly Jadiba Cadê o Cacaroto? Bills, cadê o Cacaroto? Não sei Cadê o Gocu? Cacaroto Cacaroto Cadê o Gocu? Aqui, ó Aqui o Cacaroto Aqui, ó Onde? Aqui, ó Deixa eu ver Eu não consigo ver Pera, deixa eu ver aqui Deixa eu subir na plantinha Cacaroto, o que você tá fazendo aí, Cacaroto? Cacaroto me responde Ah, eu estou aqui Ah, eu vim pra festa do meu amigo Ei, Ediren Você tá com cãibra aí, Ediren Ah, Gocu Eu tenho que superar você Pera, treinar Beleza Era muito engraçado Que no Torneio do Poder O pessoal não podia voar E você ficava voando Meditando, né? Não, mas não era tão voando Acho que foi um pouco de trapaça Não foi? Não vale isso, hein, senhor Senhor Ediren Pera É Broly? Cacaroto Eu não quero mais falar com você Você não me reconheceu antes Agora eu não quero mais Tá sem moral, hein, Gocu Você sabe aquele Broly lá Que ele não gosta de você, Gocu? Então, ele mesmo Pera Esse aqui é aquele Broly Que é da tua dimensão Só porque eu chorei do lado dele Ficou bravo Eu não quero mais falar com você Vou ficar de costas Não vou olhar nunca mais pra você Nossa, Broly Nossa, pra que essa maldade doida? Não vou Não vou Ih, vou ficar com essa toalha mesmo na cintura Meu, tô nem aí Vai Vai Antes da criação Vem a destruição Olha Nossa Gandhi Patriarca Gandhi Patriarca, tudo bom? O Gandhi Patriarca tá aqui Salve Gandhi Patriarca Mestre Kami Nossa, muito simples Para o senhor Mestre Kami? Pelo jeito, vocês chamaram bem aleatório as pessoas, não é? Goku Ô, Mestre Kami Oi Eu não sou o Goku Ah, Goku Eu não sou o Goku, Mestre Kami O que que eu tô fazendo desse planeta mesmo? Ah, ele vai do Patriarca E esse, quem é? Ah, esse é o senhor Ah, eu tava tirando uma sonequinha aqui Não acordei do nada Pera, quem te trouxe pra cá? Foi o Mestre Kami? Não, não foi eu não Eu vi que o Goku Eu não sei Eu só fui teleportado pra cá, rapazinho E você, mano? E aí, pessoal Cadê o cara pra me fundir? Cadê? Zip, 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 zip Zip, 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 zip Ele tá destruindo tudo, Chiribis Ele é mal brabo Chiribis não pode fazer isso Era só pra testar ele, entendeu? Eu cheguei A comida Chapa, ainda quer comida, Chapa? Não, não quero Gente, gente Chegou o horário Horário? Horário? Pra quê? Pra vocês comerem o Super Hakai No prato Ah, não fez a hora Não mesmo Quando eu falar já, hein Quando eu falar já, hein Todo mundo come Ô, eu tô aqui já, eu tô em roupa Tá, não tá, não Vocês vão experimentar O primeiro Hakai Que vocês podem comer Eu juro Ninguém comeu ainda Entendeu? Ninguém? A gente vai ser as primeiras pessoas A comer Aí eu estou muito animado Ó, hein Se preparei Todo mundo vem aqui, hein Até o riso Todo mundo Quando você quiser Nós comemos, filho Quem quer ser os três primeiros a comer? Ô, eu Aqui, ô, eu Aqui, ô, Dini Aqui, ô, aqui Não, Dini Você tem que ter Você tem que melhorar Tá fazendo projetinho, né Tô triste Tá bom Ó, Bills É o East Come O Xeribis Não come Não, o Xeribis não Não, finalmente eu vou comer O quê? Você comeu tudo, Champa? Nossa, que delícia Ai, é muito bom Pelo jeito, Champa Não entende Pera, então realmente Não fez mal nenhum Um Hakai no prato Não, é muito bom Era pra fazer mal? Não, é só um teste Vai que fazer algum mal Comer um Hakai, né Seria meio estranho Imagina ele Um Hakai, né Você tá bem Mas era um Hakai temperado Com salicinha e cebolinha Champa, não Não, não Não, não É, não, peraí Então era um Hakai normal Você estava temperado Com cebolinha Não, não, não Não pode falar assim É assim, ó Temperado com salicinha e cebolinha Salicinha e cebolinha Ou seja, você comeu um Hakai normal Onde que é o banheiro? É lá em cima, eu acho Senhor Champa, deixa eu pegar aqui o seu papel higiênico de quilômetros Você tem o papel higiênico de quilômetros? Ai, ai, ai Boa sorte, Champa Boa sorte, Champa Não aprende nunca, seu tio Né? Ai, ai, ai Seu papel higiênico de quilômetros É isso aí